Boa noite, está praticamente concluída esta emissão de segunda-feira. Requestaremos mais logo às 7h40 com o Portugal Radical. Às 7h55 avança o Guararé de Ana Malhoa, com o Alfredo às 7h55, logo a começar. Depois, David, o Gnome, o Teletubbies, Lua Navegante, Regret, o Inspector Gadget, às 10h20 os Monstros, 10h50 Sky Surfers, Masked Rider e o Homem-Aranha, às 11h45. Ao meio-dia e cinco, o Jasmim, o Sonho do Cinema. E ao meio-dia e meia-hora irá para o ar o primeiro jornal. Às 13h30 o Juiz decide, 14h35 mais uma tarde de conversa, histórias na primeira pessoa, Tenho Medo de Andar de Avião, é o tema de uma tarde de conversa com Fátima Lopes. Às 16h45 retomamos o Guararé da Tarde, com Tom & Jerry, Oliver Twist, Arrepios e Dutica, às 17h45. 18h10 a primeira das duas telonvelas da tarde, Corpo Dourado, logo seguido, Pecado Capital, com início previsto para às 19h10. Com eventualmente às 20 grandes linhas da atualidade, na terça-feira, 29 de dezembro, com José Alberto Carvalho no Jornal da Noite. 20h50 continuamos a mostrar-lhes 100 fotos do século e, a partir das 21h, na vida, tal como ela é, em médico de família. Às 22h20 a telonvela Torre de Babel e, a partir das 23h35, o Justiceiro de Nova Iorque é o filme que passa em noite de estreia. O último jornal estará no ar às 1h25, segue-se a meteorologia, com a previsão do estado do tempo, ao 1h50 e, 5 minutos mais tarde, o caso da República. Um caso que apaixonou Portugal. No verão quente de 1975, República, o jornal, com vários testemunhos, um documento para fazer a história do 25 de Abril. Às 13h10, Portugal Radical e, às 13h25, já no final da nossa emissão, o Magazine Vibrações. E pronto, é tudo por hoje. Tenha uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A Tua Força, o Teu Acordar, que vai dar lugar e fim, ao vibrar de todos nós. Os segredos revelados e as imagens coloridas São realidades novas, são realidades novas, são vitórias conseguidas, não serei eu, mas tu. A tua carga, o teu despertar, que vai dar lugar e fim, ao ciclo de todos nós. Não serei eu, nem tu, seremos nós, a sua televisão independente. SIC! A Tua Força, o Teu Acordar, que vai dar lugar e fim, ao ciclo de todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto